Checkmate, acabou a palhaçada, o Lula já era. A sua direita continua fazendo esse trabalho. Porque o que está acontecendo agora? Agora, esses milhões e milhões de pessoas que estavam sendo enganadas, estavam sendo idiotizadas pela esquerda, com os acontecimentos agora em Israel, eles começam a despertar. Eles começam a ver o que realmente está acontecendo. E agora começam a pular do Titanic. Ninguém mais quer estar ligado ao Lula. Você viu Felipe Neto, que já saiu pedindo perdão, que não quer mais saber do Lula. E você tem vários outros influenciadores que estão se distanciando do Lula. Todo mundo, no mundo inteiro, só tem um grupo de pessoas que apoia os terroristas. É a esquerda. A esquerda nos Estados Unidos, a esquerda na Europa, a esquerda no Brasil. E as pessoas que foram enganadas, o pessoalzinho do nojinho estético ao Bolsonaro, o pessoalzinho que não gostava do grito, que chamava bolsonarista de extremista, hoje eles conseguem ver quem realmente é o extremista. Eles estão vendo. É incontestável. Está na frente de todo mundo. O nosso trabalho é mostrar cada vez mais. Já tomamos agora, estamos com a direita agora lá no Equador. Vamos ter a direita em Nova Zelândia. Vamos ganhar agora a direita na Argentina, tomara. Temos que tomar também nos Estados Unidos com a volta do Trump e também com Bolsonaro ou um escolhido do Bolsonaro no Brasil. E isso, pessoal, é só a gente continuar. Também vamos falar sobre a piada do relatório. Se você segue o meu canal, você sabe muito bem que eu cantei a pedra, falei exatamente o que ia acontecer e vou explicar para você essa questão do relatório. O que vai acontecer com esse relatório? Fábio, verdade que temos dois relatórios? Um relatório oficial e o relatório da direita? Um relatório verdadeiro? Um relatório falso? O que está acontecendo? Vou explicar também isso para você, tá bom? Então vai chegando aí, dando o seu joinha se você não deu ainda. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível, porque nós precisamos entender para vencer essa esquerda. É hora da direita tomar o poder. É hora da direita voltar e voltar com peso para salvar o nosso Brasil. Salvar esses países que estão a pedaços. E agora é o melhor momento. Eu falei para vocês que Hamas iria destruir a esquerda e agora está destruindo. Olha só, para você ter uma ideia, olha só esse carinha aqui, olha só. Esse carinha aqui é um suposto, um suposto analista político. E ele fala, eu votei no Lula contra Bolsonaro em 2022. Em função do que está acontecendo e do posicionamento do PT, eu, na minha condição de judeu zionista, digo nunca mais o PT. Nunca mais o PT. São essas coisas aqui que você tem que entender. Você tem que entender que isso é a vitória da direita. É mostrar para a direita limpinha, mostrar para o pessoal com nojinho estético, mostrar para a esquerdinha limpinha o que é a esquerda, o que é o PT. O PT é uma extrema esquerda. Então nós precisamos mostrar a eles. Por exemplo, esse cara, que era um petista, votou para o PT, lutava pelo PT, ficava xingando bolsonaristas, dizendo que nós somos extremistas. E agora ele se depara com uma situação que aqueles que eram xingados por ele são os que defendem o seu povo, os judeus. Todo bolsonarista, toda pessoa de direita, toda pessoa do bem está com Israel. Por quê? Porque a pessoa não sofreu algum tipo de derrame na cabeça. Ou a pessoa é leviana, a pessoa é do mal e ele está torcendo para o Hamas, ou a pessoa ela é muito enganada, é muito manipulada, de um nível assim que eu não consigo nem explicar para você. Agora, o argumento aqui, até vai debatendo com pessoas no grupo de WhatsApp, com um rapazinho lá, eu explicando para ele, você tem que entender que esse cara é um suposto analista político. Então se o João, lá do interior, o João votou para o Lula porque o Lula falou que ia dar uma bolsa de comida para ele, o Lula disse que ia fazer isso aquilo e o João votou para ele, eu até entendo que o seu João foi enganado, porque o Lula trabalha no engano, trabalha na mentira, eu até entendo. E quando o seu João falar, olha, eu errei, eu votei para o Lula, mas o Lula é um bosta, eu vou entender o seu João. Mas quando um cara que é supostamente um analista político e ele abertamente vota para o Lula, diz que bolsonaristas são extremistas e agora ele diz, eu votei no Lula contra o Bolsonaro em 2022. Em função do que está acontecendo e do posicionamento do PT, eu na minha condição de judeu zionista, digo nunca mais o PT, precisaria ter um revolucionarismo estilo Partido Trabalhista Britânico para eu ao menos cogitar. Aí ele fala assim, cogitar. Então o que acontece? Primeiro vamos entender uma coisa aqui, vou botar aqui de volta, peraí que eu esqueci. Uma coisa, não tem nada a ver o fato dele ser judeu ou não, porque a maioria do povo brasileiro, a direita brasileira está do lado de Israel, não é porque Israel é um povo judeu, não é porque Israel é um povo de Deus, mas a maioria está do lado de Israel pelo simples fato de Israel estar certo. É bem simples. Israel foi atacado por um grupo terrorista. Ou você está pelas pessoas que foram atacadas, as vítimas, ou você está com o agressor, com os terroristas. É bem simples assim. Você tira a ideologia, tira a religião, tira tudo e veja os fatos. Mil, mais de mil terroristas invadiram Israel e mataram mulheres e crianças. Israel tem o direito de se defender e não tem como nenhuma pessoa, nenhum ser humano que ainda pensa possa ficar do lado de Hamas, a não ser os petistas. Então aqui ele fala tudo isso. Então quer dizer, não vai votar mais no PT? Aí eu estava vendo aqui, por exemplo, outro, vamos lá, outro que votou pelo PT e agora ele está assim, uau, como é que o PT fez isso? Olha isso aqui. ...da causa operária para deixar o nosso apoio irrestrito ao povo palestino e o nosso apoio irrestrito ao Hamas. O sábado, agora, esse último sábado, foi o dia que, como o companheiro falou aqui anteriormente, mudou toda a história da luta antiimperialista no mundo. O povo palestino é o povo mais martirizado do planeta. Depois de décadas de massacre, depois de décadas de esmagamento por Israel, que é um enclave imperialista no meio do continente, o povo palestino conseguiu reagir através da ação do Hamas. Nós estamos mil por cento com o Hamas. Mil por cento com o Hamas. E esse aqui, quem é o idiota, Fábio? É o Felipe Dávila. É o Felipe Dávila, aquele cara da direita limpinha. O carinha da direita limpinha, esse é o carinha. E o que eu estou falando aqui é o seguinte, ele ficou, ele botou assim, O PCO afirma que seu posicionamento é mil por cento a favor do Hamas. Mesmo os em ataques civis, com perda de vidas inocentes de ambos os lados, a extrema esquerda parece ter perdido o senso de civilidade e compaixão. Parece, Felipe Dávila. Parece. Parece que você estava em coma. E nunca viu que a esquerda sempre foi isso. Vocês não lembram da época que a Dilma queria sentar com o ISIS? Vocês não lembram disso? A Dilma querendo sentar e conversar com o ISIS? Só faltava a Dilma querer oferecer para ele estoque de vento para ajudar o ISIS de alguma forma. É o que a gente vê. Então você está vendo que pessoas assim, que eles dizem, Ah, eu acordei! Eu tenho preocupação, fico preocupado com essas pessoas. E você, como eu falei para você, como é que essas pessoas foram enganadas? Como é que essas pessoas não sabiam? Que Lula é isso? Como que você não sabia que a esquerda é isso? Como você vai querer dizer para mim, esse tal de Caio Blinder aí, vai dizer para mim que ele não sabia que o Lula, o petismo era tão ruim assim? Agora eu sei. Agora eu descobri. E agora não voto mais para ele. Pelo amor de Deus, mano. Sinta comigo dois minutos e eu explico para você que você... Tudo isso aí é previsível. O Lula sempre foi isso. Uma coisa que Lula não mentiu é quem ele é. Lula nunca disse que ele é pró-Israel. Nunca disse. Em nenhum lugar. O presidente Bolsonaro, ao contrário, seu Caio, o presidente Bolsonaro foi o único presidente brasileiro que foi Israel e juntos foram para o Muro Lamentação. Sempre apoiou Israel. Sempre lutou pelo Israel. São fatos incontestáveis. Então não adianta agora que fez esse montão de cagada, que fez política, que trabalhou para o Lula vencer. Agora dizer que nunca mais. Nunca mais. Esse que é o problema. Então, se não sabia, é pior ainda. Foi o que eu falei para o rapaz. Você tem um analista político. Entre Lula e Bolsonaro, o analista político, o analista da geopolítica, ele vota no Lula ou ele fica neutro? Esse cara não tem conhecimento político. Não tem. Ou ele é leviano. Porque não dá para você falar para mim que uma pessoa que tenha conhecimento político escolheria Lula em vez de Bolsonaro. Olha aqui. Na versão de Israel, não foi Hamas que atingiu o hospital. Foi um movimento terrorista ainda mais hediondo. O Jihad, islâmico. Os tantos especialistas militares no X, né? Podem ir à carga para investigar e decidir se foi Jihad, islâmico ou Israel. Eu só sei que vai feder. Então nós tivemos aqui, agora há pouco, algumas horas atrás, um hospital em Gaza explodiu o hospital onde várias pessoas morreram. Israel diz que foram os terroristas. Os terroristas dizem quem foi Israel. Ninguém sabe quem foi. Se é para que eu tome um lado nesse momento sem que as investigações termine, eu acredito que foi Israel. Por quê? Porque os próprios pessoal terrorista não querem deixar as pessoas nem saírem dali. Nós já tivemos várias guerras entre os muçulmanos, sunitas e xiítas. Tivemos o Irã e o Iraque, Takano e Teodra. Ou seja, para com isso. O próprio povo do Egito não querem essas outras pessoas porque esses terroristas odeiam os outros. É uma briga, é uma desgraça entre eles mesmos. E a pessoa falando assim, ah, mas um islâmico nunca faria isso. Sim, faria, porque eles são extremistas, são de grupos terroristas. Eles matam o seu próprio povo. Cara, se eles matam a si mesmo, como que não vão matar as pessoas? Se eles se matam, como que não vão matar as pessoas? Então para com isso e entenda o que está acontecendo nesse mundo maldito que a gente vê aí e a esquerda apoiando o lado errado. Então nós temos que usar isso aqui para realmente conquistar a direita, acordar a direita do Brasil, abrir os olhos daquelas pessoas que ainda dormem. Esse é o momento. É como se a pessoa tivesse uma respiração cardíaca. O cara caiu, aí você está fazendo ali aquele movimento, aquela massagem, a massagem para despertar o cara. E esse é o momento para a gente fazer essa massagem. Esse é o momento para a gente despertar antes que ele caia de uma vez. Eu estava conversando com o Petista hoje e falei, esse cara aqui, o Caio Blinder e outros caras aí, Blinder, eles, a lavagem cerebral foi revertida. Por exemplo, esse cara que votou no Lula, que é um analista político, então ele teve a lavagem cerebral revertida. Alguma coisa aconteceu, foi um choque. Quando ele viu aquelas imagens e viram o PT apoiando os assassinos, ele despertou. Então nós estamos agora fazendo aquela massagem, no peito do cara, que o cara teve uma parada cardíaca. Esse é o momento da gente mostrar a essas pessoas no Brasil quem a esquerda realmente é e o Lula já era. precisamos fazer isso, precisamos mostrar. Como eu falei pra você, Hamas vai destruir a esquerda no Brasil e vai depender da direita. Olha só, vamos lá. Lamentável PT comparar Hamas ao governo de Israel, diz embaixada. Olha aí, pessoal, vamos espalhar, vamos colocar em todos os grupos, é momento da nossa vitória, é momento de ir pra cima, é o checkmate, é o momento que vai separar os militantes mesmo, petistas, esses são pró, é o mal, e vai separar aquelas pessoas que estavam ali na corda bamba, no muro. Agora as pessoas do muro começarão caindo pra direita. É isso que está acontecendo nesse momento. Vamos lá. PT perdeu visão de humanidade, diz embaixador de Israel. Vamos espalhar, pessoal, vamos jogar isso para o mundo todo. Olha na Colômbia, o que o presidente da Colômbia fez a cagada que ele fez, foi racista, foi do mal, e agora está pagando pato. Brasil, a mesma coisa. Vamos mostrar a todos quem o Lula é. Embaixada de Israel critica a nota do PT, lamentável, e o PT continua cagando. Primeira-ministra francesa, deixa eu diminuir aqui pra você ver melhor, primeira-ministra francesa faz duro discurso e deixa sem palavras os parlamentares que chamavam Ramaz de movimento de resistência. É igual o Lula. O Lula e os esquerdistas da França, os esquerdistas em todo o mundo, não dizem que Ramaz é terrorista. Tem até os esquerdistas que apoiam Ramaz mil por cento. Cara, isso deveria dar cadeia. Deveria dar cadeia. se apologia ao crime da cadeia, a pessoa falar que está com Ramaz mil por cento, ele estaria literalmente fazendo uma apologia ao crime. Essa pessoa deveria ser presa. Me desculpa, mas isso é apologia ao crime. O Twitter está cheio de lulistas antissemitas e negacionista concordando com o documento nauseabundo do diretório do PT. Aí ele começou a falar aqui mal do bolsonarismo também, né? Segundo o qual Israel é genocida e Ramaz não é terrorista. Essa escória, olha aí. Israel pede que cidadãos deixem a Turquia. Então você vê que o bicho vai pegar mesmo e não tem outra, né? Israel vai ter que quebrar o pau. Estados Unidos, tinha um amigo nosso, um cara muito inteligente, que ele caiu na teoria de conspiração, ficou caindo nas mentiras, começou a falar um monte de besteira, começou a ser anti-americanista e eu no grupo sempre tentava explicar pra ele, cara, sai disso, cara. Cara, você não tá entendendo, você tá sendo enganado e o cara não gostava. Seguia um tal de um comandante aí, marinheiro, brasileiro, comunista, que fica fazendo videozinho com o partido que é favorável ao Ramaz. O cara ficou todo confuso, lavagem cerebral e aí eu falei pra ele, falei, cara, você odeia tanto os Estados Unidos, você fala tão mal dos Estados Unidos. Quando Israel entrar numa guerra, o que é inevitável, vai acontecer, os Estados Unidos que você tanto fala mal será o primeiro a ir pro pau junto com Israel. E ele não entendeu essas coisas, saiu do grupo, ficou nervosinho, ficou tristinho, mas um dia Deus vai abrir a mente dele, principalmente agora, ele vendo quem é que tá atacando os judeus e quem é que tá protegendo os judeus nesse momento. Glenn se critica embaixador de Israel e diz que PT não apoia Ramaz. Ah, olha aí, já tá começando a querer mudar. Mas, ô, Gleice, vocês chamaram o Ramaz de terrorista? Não, por quê? Fala pra gente, Gleice. Tá vendo como é que eles já estão querendo sair? Porque a direita tem que ser inteligente, continue pra cima deles, direita. O famoso o cineasta israelense assassinado pelo Ramaz ao tentar proteger esposa e filho. Muito triste. Olho por olho, exército de Israel mata mais um líder da Ramaz no Gaza. Todos vão cair. Todos. E tem que visitar o pessoal lá no Gatar e começar a ver os líderes do Ramaz caindo de prédio, caindo de ponte, começar a acontecer essas coisas aí porque Israel vai pegar todos eles. Então, vamos agora ao outro assunto que é esse aqui. Relatório Paralelo da... Não, vamos pegar... Vou voltar nisso aqui no final, você aqui primeiro, né? Israel afirma que jihad islâmico é responsável por explosão no hospital. Eu vou concordar com isso aí, precisamos investigar, mas se nós tivermos esses dois lados, eu fico com o lado de Israel, porque nós sempre soubemos que essa era a estratégia do Ramaz. Era atacar Israel, recuar, eliminar seu próprio povo, culpar Israel para ter um mundo com raiva de Israel e Israel não ter paz com a Arábia Saudita, que seria o ponto principal do Ramaz e do Hezbollah que não haja paz. Então, mais ou menos isso. Então, eu concordo, eu quero investigar mais, mas eu estou do lado de Israel acreditando que não foi israelitas e israelenses, mas sim os grupos terroristas. agora vamos a isso aqui. O relatório paralelo da CPMI pede indiciamento de Lula, G. Dias, Dino e mais três. Vamos bater um papo sobre isso, né? Você sabe. Quem é que está aqui no meu canal? Você no meu canal já tem mais de... mais de um ano. Bota aí, mais de um ano. Se você está mais de um ano no meu canal ou quase um ano no meu canal, você lembra que lá atrás, quando começou a se falar em CPI, CPMI, né? Mais ou menos uns sete meses. Logo quando aconteceu o dia oito, começou a falar de CPMI, o Lula queria CPMI, depois o Lula disse que não, aí a direita quis o CPMI e saiu. Então, lá atrás, quando falava-se de CPMI, que nem sabia que ia acontecer, eu já dizia pra você o que iria acontecer. E você está aqui, você pode dizer se você escutou ou não. Eu falei pra vocês que ia ser bem simples. A CPI seria uma outra narrativa, né? A CPI é assim, nós tínhamos 100% atacando o Bolsonaro. A CPMI você teria continuando atacando o Bolsonaro, mas teria criado uma narrativa nova pra a população brasileira ver o que aconteceu. Mas no final do dia, eu falei pra você diversas vezes, muitos de vocês não quiseram acreditar. Dino não seria preso, Lula não seria preso, ninguém seria preso. E nós teríamos no final, até falei pra você claramente que no final teríamos dois relatórios. o relatório deles, da esquerda, o relatório do mal, da piada, e o relatório da direita, os dois relatórios. E exatamente o que eu falei aconteceu. Eu sei que muitos de vocês ficaram pé da vida, muitos de vocês não gostaram, muitos de vocês queriam ouvir o que vocês querem, não querem ouvir análise, vocês querem ouvir um achismo ou um desejo. As pessoas têm muita dificuldade em separar desejo de uma análise. Você pode desejar algo, mas isso não é uma análise, isso é um desejo. Eu desejo que Lula seja preso, eu desejo que o Dino seja preso, eu desejo que o ministro da Suprema Corte seja empitimado, mas isso é um desejo. Quando a gente faz uma análise, eu não vejo o Lula sendo preso, não vejo o Dino sendo preso e não vejo o ministro sendo empitimado. Aí a pessoa fica a pé da vida comigo. Mas você tem que ficar a pé da vida comigo, por quê? Porque eu estou fazendo uma análise? Não, você tem que entender as suas expectativas, são desejos, não são ciências, não são análises. Então por isso que dá errado. Muitas pessoas ficaram a pé da vida quando viram um relatório hoje. Aí eu falei para as pessoas, como é que você vai ficar a pé da vida? Todos nós sabíamos que isso seria o relatório. Mas Fábio, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Esse relatório é o papel higiênico para jogar fora. Não vai acontecer nada, nenhum dos dois relatórios. O problema é que se nós tivéssemos justiça no Brasil teria toda a coisa. Então é muito difícil você fazer uma análise, Fábio, o que vai acontecer? Por quê? Porque a CPMI é uma jogada política. A jogada política foi para convencer a população brasileira do que aconteceu. Esse foi o propósito da CPMI. E a pessoa fala assim, ah, então não prestou de nada. Claro que prestou, porque antes era 100 a 0 contra Bolsonaro. Durante a CPMI nós conseguimos abrir a mente de muita gente no Brasil. Muitas coisas que as pessoas não sabiam ficaram sabendo. Então hoje a opinião popular é muito mais dividida do que ela era. A opinião popular era 100% visão petista. Hoje a visão popular é de férias. Ela tem um lado e o Bolsonaro quer botar na cadeia e o cara estava nos Estados Unidos. Mas o G.D. dando água vocês não querem nada? Ou seja, a população começou a ver isso. Então a gente tem que abrir a mente e entender que sim, não era a vitória que você esperava porque suas expectativas eram irreais. Mas a minha expectativa foi uma vitória. Porque eu falei para você, a expectativa era isso. Lula não seria preso, Dino não seria preso, o G.D. não seria preso, teríamos dois relatórios, mas nós iríamos criar uma narrativa que a população brasileira veria. Agora a população brasileira tem duas visões de mundo e eles vão decidir. Agora, com o que aconteceu no Hamas, todo mundo vendo que é um terrorista, fica difícil para a população brasileira cair na narrativa de que aquela senhora com a Bíblia na mão é uma terrorista como o cara do Hamas. Quer dizer, desculpa, contrário. O cara do Hamas, Lula não diz que é terrorista. Já a senhora de 80 e poucos anos com a Bíblia, de acordo com Lula, é terrorista. Então, acho que é isso que nós temos que ver e botar o pé no chão. Tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês, vocês têm um dia maravilhoso, coisas boas acontecendo na tua vida. Te vejo mais tarde. Tchau, tchau.